Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Max Premium Especial Adulto Estrogonofe Carne ao Molho. Max Premium Especial Estrogonofe Carne ao Molho é produzido com proteínas selecionadas e enriquecido com vitaminas e minerais. Além disso, conta com extrato de yuca para redução do odor das fezes. Um alimento 100% completo e balanceado. Para sair da rotina, basta adicionar água e você terá um delicioso molho cremoso para seu cão. Um produto muito especial, que possui um irresistível aroma de carne. Sirva seco ou ao molho, você escolhe e seu cão agradece.